Segue trecho da histórica entrevista com Ferreira de Mello, publicada pelo Correio Brasiliense entre os dias 12 e 14 de maio de 1966. As tropas foram divididas, cada grupo seguiu seu rumo e poube a minha volante conduzir Pedro de Cândido que nos mostraria o local onde se achava o assassino. Andamos de quatro pés, de joelhos, rastejamos e quanto mais nos aproximávamos em meio à escuridão falávamos aos coxichos, evitando assim que algum barulho viesse a denunciar a nossa presença. Vivemos momentos de intensa apreensão. Ficou convencionado que o Tenente Bezerra, tão logo se aproximasse do esconderijo, daria o primeiro tiro no que seria seguido por todos nós. Ocorreu, no entanto, que a minha tropa tanto se aproximou dos miseráveis ao ponto de vermos, a poucos metros da nossa frente, um cangaceiro de cócoras apanhando água com uma cabaça ou cantil. Mais tarde, viemos a saber que se tratava de Zé Sereno. Ouvimos o chocário dos animais, fortes gargalhadas e, naquele momento, entre o clarear do dia e a penumbra da noite, o soldado Abdom viu-se tão perto de um cangaceiro, conhecido por Quinta-feira, que, sem a menor demora, deu-lhe um tiro. Estava iniciado o tiroteio. Um minuto de indecisão e, naturalmente, teríamos levado chumbo. Iniciada a batalha, confesso que nunca vi quadro tão horroroso. Principalmente pelos gritos horripilantes que os cangaceiros davam. Eram gritos horríveis que assustariam a qualquer cristão, mesmo preparado para o difícil momento. O tiroteio durou uns 20 minutos, aproximadamente, em meio a uma fumaceira terrível, onde se misturava uma neblina da manhã com a fumaça vomitada pelas armas, enquanto espirrava a cangaceiro por todos os lados. Quando já havíamos derrubado seus bandidos, já a tropa do Tenente Bezerra se aproximava, dando prosseguimento ao tiroteio, derrubando os que iam aparecendo.